Não, 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 pode parar, não, não, tô sentado nesse sofá aqui de novo, nessa mesma casinha aqui, não, é, eu sei, aham, isso mesmo estão pensando, mais vídeo portal, é, vocês não aguentam, ah, eu também não tô aguentando mais, mas, é, é, fazer o que, né, é, mas, ó, presta atenção, para, antes de querer fechar esse vídeo ou pular, para, para, para aí, exato, esse exato momento, eu tô vendo você aí, seu safadinho, querendo passar o vídeo, tô vendo, primeiro, você escuta o que eu vou falar agora aqui, Eu sei que já fizeram portal, para tudo que é tipo de dimensão, né, eu sei, eu sei, eu sei, dimensão da vida real, dimensão de, de Batman, de Super Homem, de Goku, de Pokémon, tudo tem no meu canal também, eu sei, eu sei, mas, dessa vez, vocês vão ver, uma parada diferente aqui no seu portal, eu, descobri, como fazer um portal, para, outros jogos, isso mesmo, e, dessa vez, eu vou tentar superar o meu medo, junto com vocês, Eu, consegui criar um portal, para o mundo, real, do Five Nights at Forever, Sister, local, ou location, ou, sabe lá, Deus, que demônio é aquilo, é, vocês tão, tão duvidando, eu vou mostrar para vocês isso, exato, não, não é mapa, não é mod, é o jogo, verdadeiro, realzinho, isso mesmo, o jogo, sim, exatamente isso, vocês estão pensando, Não é mod, não é mapa, é uma dimensão, que me leva, para o Five Nights at Forever, é, legal, né, não, na verdade, não tem nada legal nisso, mas, enfim, galera, pelo amor de Deus, não esqueça, de deixar aquele like, boladão, aquele like de gol mesmo, sabe, nossa senhora, aquele, que só vocês sabem fazer, e, lembrando, vídeo, todos os dias, às 11 e às 18 horas, e, no sábado, sempre, vai ter live, não sempre, depende da minha internet também, Mas, vai ter live, como, nesse sábado, é, hoje mesmo, quando vocês estão vendo esse vídeo, às 8 horas, 20 horas, em ponto, bum, bala, foguete, ou, vai ter, uma live, muito da hora, onde eu vou estar jogando, Pokémon, vários, vários jogos, é, CS, ah, sei lá, tanto faz, vai ter uma live lá, conversando com vocês, muita horinha, então, passa na live, às 8 horas da noite, para dar, aquele apoio, para nós aqui, beleza? Muito obrigado, para a força de vocês, né, está quase chegando aí, a 400 mil, inscritos, então, muito obrigadão, pela força de vocês, inscrição, fantástico, família Gol, é nóis, então, todo mundo no Twitter, usando a hashtag, LDG, para quem não sabe o que é, LDG, é legião dos gols, é isso aí, mano, e, bom, eu sei, eu sei, é, eu vou até cantar aqui, a musiquinha aqui, ó, Nós, ai, para, vamos, todo mundo cantar aqui, Nós, vamos, Pra dimensão do Five Nights Ferry, Vamos tomar muito susto, vamos morrer de coração, Alguém chama o Deus, por favor, Todo mundo, Ok, 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 vou fazer, Tá bom, calma que eu vou fazer esse portal logo, Meu Deus do céu, vocês também, são muito aprestados, hein, Vou falar pra eu arrebentar o cheiro, eu vou arrebentar o cheiro, Mas, enfim, vamos lá, sério aqui agora, Chega de brincadeira, chega de criancice, O bagulho vai ser doido aqui, é o seguinte, Todo mundo sabe que isso aqui é o meu baú mágico, Da água colorida, que me manda pra dimensão que eu quiser, Eu junto aqui com a, Com a cor roxa, Nós vai, pra dimensão do Five Nights Ferry, Sister Location, Isso, lá, Aonde tem, aquele demônio, Da Baby e do, do Funtime Fred e, 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 Eu quero ir embora, Eu quero ir embora, Não, mas eu prometi pra vocês também que eu ia mostrar uma coisa diferente, né, Se eu for ir embora que vocês vão desacreditar em mim, Seguinte, se eu mandar nós lá pro jogo do Five, Vocês rebenta o like nisso, E comparece na live às oito horas, Isso mesmo, Se eu mandar nós pra dimensão do Five, Aonde não é mod, Aonde não é mapa, Aonde é o jogo verdadeiro, Vocês deixam o like aí, E compareçam na live, Às oito horas, Em ponto, Desse sábado, Lindo, É, Desse sábado, Desse sábado, Desse sábado mesmo, Dia 25, Sábado bonito aí, Hoje mesmo, Ok? Então vambora, Vamos lá no três, Um, Dois, Três, Vambora, Vambora, Vamos ligar esse portal aqui, Já ligou, 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 Já vamos deixar tudo aqui, Eu amo todos vocês, E agora eu vou morrer, Então, Shazam, Eu vou morrer logo, Chega na enrolação, Ih, Ah lá, Nem que eu vim parar aqui no Five mesmo, Mas que doideira é essa, Tá soco nisso, Ai, Que coisa louca é essa, Mano, Ah, Agora foi, Será que vai abrir a porta? Mano, Eu tô com medo pra caramba, Velho, Porque, Sabe, Pra quem me assiste, Sabe que eu tenho muito medo de jogo de terror, Filme de tudo que envolve terror, Bonecas, Assassino, Demônios, É, Eu tenho medo, Apagou a luz, Jesus, Acende a luz, Alguém acende a luz, Alô, Alguém, Ai, Jesus, Ai, Meu pai, Abre, Filme de ter medo do elevador, Anda logo, Tá bom, Vamos esperar a boa vontade aqui, Do, Do, Querer funcionar, Vamos que eu quero explorar isso aqui, Quero ver como é que é, Explorador aqui, Vou rebentar, É tudo, Não, Pera aí, Filme, Não tem que começar na primeira noite, O que que tá acontecendo? Me respeito, Pelo amor de Deus, Você me respeita, Homem, Vou te rebentar, Fica aqui, Não é rebimbador, Deixa eu ver, Aperta aqui, Abriu, Abriu, Vambora, 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 Então, Uma história engraçada, Um corpo morto foi encontrado nesse vento, Ok, Então, Não é tão engraçada, É uma história, Vamos lá, Vamos lá, Vamos com calma, Porque eu tô num local, Muito bizarro, Vamos lá, Vamos, Vamos andando, Vamos com calma, Vamos com muita calma nessa hora, Que né, Bagulho que é meio doido, Tô com muito medo, Rapaz do céu, Não tem nada nesse trem, Muito só se vai me levar, Caraca, Maluco, Eu não sei vocês aí, Mano, Mas acho que tem que arrebentar o like, Que eu vim parar em outra dimensão, Meio que num jogo, Errou, Que doideira, Deixa eu ver, Tá, Ok, Eu vou apertar todos esses botões, Que eu vou arrebentar, É tudo esse trem aqui, Eu vou arrebentar essa tal de balora, Mano, Tem balora pra lugar nenhum, Deixa eu arrebentar, Ai, Que, Olha ela ali, E essa voz que tá falando comigo, Rapaz, Você sai desse rádio, Eu vim empeitar aqui, Mano, Que eu te arrebento a boca do balão, Hum, Você é doido mesmo, Acho que pode peitar eu, Pode não, Hum, Rapaz, Pro Gilberto, Rapaz, Tô, Mandar help pra vocês, Tô ficando irmão com medo, Mano, Eu te penso que foi a pior dimensão que eu quis vim, Ele devia ter ido pra onde? Pra outro lugar, Não pra cá, Tanto lugar bonito pra ir, Vai, Fazer o que? Eu sou burro mesmo, Hum, Vamos ver o Funtime Foxy, Beleza que está pronto para o Funtime Foxy, Não tô entendendo nada, Deixa eu ver, Eita, Que, Que demonense, Você me deixa em paz ou você fica quieto, Não, Não, Fala comigo, Não, Eu não entendo saponês, Eu não tô entendendo mais nada nesse drinquinho, Tô ficando é doido dessa pessoa, Eu só quero voltar pra casa, Como que eu volto? Não sei, Boa Sky, Boa Sky, Vai pro lugar que não sai, Vamos entrar em outro buraco, Ei, Vamos entrar em outro buraco, Uhul, Vambora, Já não foi suficiente aquele, Ele tem que entrar em outro lugar, Ai meu Deus, Onde eu tô? Socorro Brasil, O que mano? Sou o mundo quadrado lá, Mano, Felicidade, A única coisa que pode atormentar lá, Nós é o Orobrine, Aqui é um monte de bonequinha assassino, Mas tudo bem, Vamos embora, Vamos embora, Isso aqui, É outro, Outro jogo, Isso aqui é o, O Five Night Ferry, Locação Minecraft, É, Ah, Meu Deus, Que bonequinho satanás é aquele ali, Senhor amado, Bate em tudo, Bate em tudo, Bate em tudo, Rebenta tudo, Acho que eu tenho que apertar os botões de novo, Né? Peraí, Não tô conseguindo nem mexer, O que tá acontecendo? Bugou, Alô, Socorro, Gente, Tô bugado, Gente, Aí, Consegui, O que aconteceu? Isso aqui é o lugar da balora? Tá com a raiva, Por que, Burra isso aí, Vamos encorajar o bebê, Não consegui, Vai, Vai logo, Pegou, Foi, 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 Tá, E agora? Tá, Eu não sei, Eu não sei o que tá acontecendo, Pelo amor, Alguém me disse, Por favor, O que que tá acontecendo aqui? Socorro, Brasil! Mas tudo bem, Eu ia fazer o que? Vai saber o que eu tô fazendo, Nunca sabia, Nunca sabia, Enquanto eu reboteo o sistema, Eu vou estar offline momentâriamente durante esse processo, Vários outros sistemas podem estar offline também, Como as ruas de segurança, Vários, Vários outros, Vários outros, Não tenho mais nada, Mas tudo bem, Tudo bem, Né? Apagou a luz, Alguém acende a luz, Por favor, Eu estou ficando com muito medo, Vai ser que eu tenho que entrar nesse buraco louco aí, Das trevas trevosas, Não é o que falta mesmo, O que que tá acontecendo? Socorro, Alô? 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 Onde eu tenho que ir? Pra onde eu tenho que ir? Não tem nada pra apertar aqui, A luz apagou, E eu vou morrer, É, É isso mesmo, É isso que vai acontecer, Vai, vai, Diz que, Ai meu pai amado, O que que eu tô fazendo da minha vida? Mano do céu, Por favor, Deixa o like nesse trem aí, Mano, Que tá complicado aqui, Já minha vida, Já tô tudo complicado aqui, Não sei mais o que tá acontecendo, Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, Eu não consigo sair daqui, Mano, Você fica, Não quero, Não, Fala comigo, Não fala, Meu Deus, Por que todo mundo quer ficar falando comigo? Vou arrebentar a boca no balão, Diz drink, Vou mostrar o poder chás, Aí já vamos ver já, Tô ficando é doido, Meu Deus do céu, Mano, O que que tá acontecendo aqui? Eu só quero sair daqui, Mano, Pra onde eu tenho que ir? Vamos ver se nós não achamos algum túnel, Eu sei que, Conforme o jogo, Tem algum túnel aqui embaixo, Deixa eu ver, Ah, Aqui, Aqui mesmo, Vambora, Vambora, Vai, 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 Ai que saco, Tô bugado, Acho que eu buguei, Não, Foi, Foi, Beleza, Tô quase indo embora, Ih, Meu pai amado, Meu pai amado, Aonde eu estou? Não tô aqui? Então, Eu vou pra cá, Será que eu tenho que andar, O que que eu tenho que fazer? Meu Deus, Bom, Melhor fechar isso aqui, Porque eu acho que tem que fechar isso aqui mesmo, Vai, Fecha, 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 Morre, Fecha, Beleza, Fechou, Uh, Beleza, 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 Eu vou ficar com esse trem fechado aqui, Eu não vou abrir esse trem, Nem que a vaca tuça, Você é louco, Eu não sei o que vai acontecer, Tá, Eu tô começando a ouvir alguns barulhos estranhos, Tô tentando pular aqui, Pra olhar aquele buraquinho, Não tô conseguindo ver nada aqui, Eu não sei o que tá acontecendo, Gente do céu, Socorro, Socorro, Ai meu pai, Ô pai, Socorro, Ferrou, Azedou a boca do balão, Dessa vez não estourou, Azedou mesmo, Foi azedou tudo, Ferrou, Tô com medo, Não, Mó verdade mesmo, Tô com mó medo aqui, Eu sou muito medroso, Não precisa ser as coisas, Na moral, Deixa eu olhar pra cá, Olhar pra lá, Não tá vindo nada, Ai meu Deus, Meu Deus do céu, Que som louco é esse? Ferrou, Azedou, Ai meu Deus, Ferrou, Ferrou, Eu quero voltar pro mundo dos quadrados, Vamos lá, Alguém, Exorcisa esse lugar, Meu Deus, Não deixa esse troço abrir, Por nada, Nesse mundo, Por favor, Não deixa, Esse troço, Abrir, Por nada, Tá, Um extremismo, Só não deixa, Vamos lá, Todo mundo cantando comigo, Ah, Vamos exorcizar, Esse lugar, Meu Deus do céu, Tá abrindo isso, Socorro, Meu Deus, Ele tá abrindo, Meu Deus do céu, Não, 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 Lá, Onde Deus, Não deixa isso abrir, Ou eu vou morrer, Não, 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 Por favor, Pelo amor, Não, Não, Meu Deus do céu, Ai meu pai, Ai, Eu tô vivo, Eu tô vivo, Eu tô, Esse portal tá aberto, Você rebia, Pelo amor, Por favor, Eu, Não, Chega, Chega, Chega de portal, Não, Chega, chega Não, não, eu, não Eu não, eu, eu não volto Olha bem pra mim, eu não volto pra aquele portal Nem que me paguem Bananas Nunca mais eu volto pra aquele lugar Pelo amor de Deus Não, tá? Não, 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 não Ok? E é o seguinte, galera Se vocês querem que eu trago mais portal Desse jeito, desse jeito aí Levando pra outros jogos, outro mundo Deixa aí no comentário Qual que é o próximo que vocês querem Mundo de dinossauro Mundo de borboleta Fantasia Outro jogo que você gosta Eu não sei Deixa aí nos comentários que eu vou estar olhando O mais interessante eu vou tentar estar trazendo pra nós Porque não é fácil criar um portal assim, galera Pra outro mundo, sabe? É meio complicado Eu tento ensinar aqui pra vocês, mas depende Muita sorte, muita coisa, enfim Por favor, que não seja de terror, cara Eu imploro, tá? Se for de terror, provavelmente eu vou fazer Mas pela... Ok, tá? Vocês me amam, por favor Por favor Por favor Por favor E não me esqueça de seguir eu nas redes sociais aí Que está tudo embaixo Que é o Twitter Tem o Instagram Acho que tem o Snap Eu não sei se tem Não sei se eu coloquei Mas tem o Instagram aí Tem o Twitter Tem o Facebook Tem vários Não me deixa de seguir aí Confira a série nova que está saindo no canal Que é a do Pokémon Que vai ser o segundo episódio Tem o Android Pudding Que provavelmente já saiu um episódio dele Tem o Dragon Block Também tem várias coisas E lembrando Hoje, às 8 horas Se tudo correr certo Vai estar saindo uma live no canal Então eu aguardo todos vocês lá Pra me dar aquela força Boladona Como sempre Aquela força Agora lembrando que vai ter Super Shed Vai ter... Mano Vai ser louco, tá? A live vai ser doido Vamos jogar todo jogo que vocês quiserem Principalmente Mine Vai estar também CSGO É tudo Isso também vai depender um pouquinho da minha internet Mas eu juro pra vocês Que eu vou deixar vocês tudo avisadinho Beleza? Se vai ter ou se não vai ter Mas é praticamente certeza que vai ter Então compareça às 8 horas 20 horas, galera Às 8 horas Compareça no canal Que provavelmente a live já vai estar rodando Já vai estar bala foguete Beleza? Então eu estou aguardando Sério, eu estou aguardando todos vocês na live Às 8 horas Em ponto Eu estou aguardando vocês aí Beleza? Bom Do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, mano Não esqueça de deixar aquele like boladão E cara Muito obrigado Por tudo mesmo Então Um abraço de Sky E claro Um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou e Fui E aí